O Tigrão contra um Timbu, jogo quente no Oba. O primeiro contra-ataque foi do Vila. Alisson para Clayton, chute forte, defesa firme do goleiro do Náutico. Já o primeiro ataque perigoso do time pernambucano foi com Vinícius. Finalização cruzada, Paiva no carrinho quase alcançou. Djavan soltou a bomba, Giorgimi fez grande defesa. O chutaço de Arthur Rezende também foi bonito. Alex Alves segurou firme. No levantamento, Donato desviou quase para dentro do gol. E olha esse míssil do Jean Carlos. Raspou a trave colorada. E já no finalzinho do primeiro tempo, aos 45, Clayton lançado, saiu na cara do gol e colocou lá dentro. O oportunismo de Clayton, bola no cantinho. E o gol do Vila, 1 a 0. Segunda etapa bem equilibrada. Só aos 25 minutos, um bom lance. Arthur Rezende cobrou o escanteio. Perto da trave, quase olímpico. Nico Maná, primeiro toque na bola. E já colocou Alesson em condições. Mas ele foi travado na finalização. Thiago Real levantou na grande área. Formiga desviou e quase fez o segundo. Muita pressão. Nos acréscimos. Álvaro desviou. Muito perto do gol. Mas o Vila conseguiu segurar o resultado. Fim de papo no Oba. Vila Nova, 1, Náutico, 0. Tem momentos do jogo que nós entramos um pouco desligados. O adversário foi sentindo isso dentro do jogo. Foi ganhando confiança. Naturalmente, houve a imposição técnica. E eles tiveram isso. Principalmente até antes dos 20 minutos iniciais. Depois que a gente sentou um pouquinho mais, começamos, principalmente ali no centro do campo, para ajustar, achar os espaços para poder jogar. E a gente começou a ter um pouco mais de controle. Não podemos esquecer também que duelamos contra um adversário dificílimo. Estava brigando para entrar no G4. Tem jogadores diferentes. Jogadores que estão vindo muito bem na competição. O jogo é um duelo. O jogo é um duelo. E, de repente, em momentos do jogo, o adversário tem força. Daqui a pouco a gente começa a ter força dentro do jogo. E, assim, quem estiver mais concentrado num momento crucial e fazer o gol, e sair com a vitória. Foi nós, graças a Deus, conseguimos isso. E aí, assim, vamos lá.